Oceane tá todo style, meteu um boné de brilho, ela tá só brilho hoje, só brilho, toda brilhosa. Acho que a galera ama a nossa dupla, Alce, o pessoal tá comentando, comenta aí se vocês gostam dessa dupla. Aproveita e deixa o like no vídeo se você gosta dessa dupla e olha só, vocês devem estar esperando aí um treino com alguma convidada, né? Mas hoje, nesse vídeo, não será treino com influencer. Não, ela é influencer também, ela também, mas é uma super ultra mega atleta importada de Minas, veio de longe, da terra do pão de queijo. Eu fiquei sabendo que ela trouxe até queijo pra gente. Trouxe queijo pra gente? Mentira, mentira. Nossa, tem a cozinha aí da Dark House, dá pra gente cozinhar, né? Olha só. Diretamente. Olha só. Quem chegou? E aí, galera do canal, tô muito feliz de estar aqui hoje. Só participa pra se mostrar o queijo. Poxa, aí me quebrou, hein? Sacanagem, hein? Pô, sacanagem. Amiga, tô meio de Minas. Todo mundo aqui, todo mundo aqui em preparação, né? Pré-conta, Charlin não tá em pré-conta, mas tá focadíssima que eu tô acompanhando lá. Tô focada, tô focada. Gente, como que eu ia trazer queijo? Pão de queijo? Mas confesso pra vocês que de Minas saem os melhores pães de queijo e os melhores queijos. Primeiro ponto que eu quero dizer pra vocês, nós temos aqui três mulheres, né? Totalmente diferentes, físicos, e as duas que são atletas, a Raya, a categoria Wellness, a Alcione, Bodybuilder, físicos completamente diferentes. Eu sou outra fomiga, né? Sou um físico ainda diferente das outras duas. E o que a gente vai mostrar pra vocês? Que a mulherada tá pedindo um treinão de superiores. Vai ser um treino de costas. Mas ali, né, a Alcione é uma categoria muito mais forte, que requer mais treinos de costas. A Rayane não tem tantos treinos, assim, de superiores frequentes, porque a categoria não pede, né, amiga? Então é outra estratégia. A categoria até pede, só que o problema é que eu já tenho meu superior muito desenvolvido. Exato. Por conta dos anos de treino. Então, eu não posso ficar treinando com muita frequência, ter uma regularidade em treino de dorsais, principalmente, pelo fato de desenvolver muito. Então, assim... Então, ela já é forte, tá, pessoal? Ela já é forte. Quem acompanha a Rayane sabe aí que ela já é forte. E hoje ela abriu uma exceção, na verdade. Abriu uma exceção. Então, a gente vai treinar juntas. Nós três, mostrar pra vocês que três mulheres com três físicos diferentes, com categorias diferentes, a gente vai treinar juntas, assim, pra motivar vocês. Então, vocês se inspirem, se motivem e já deixa o seu like aí nesse vídeo agora no começo. Já deixa agora no começo. Não é conteúdo feminino que vocês querem? A gente tá trazendo, né? Não. Primeiro treino de costas femininos na Dark House. É isso. É o primeiro treino de costas femininos na Dark House. Nossa, merece muito like. Muito like. Ela sempre me coloca em rascada, né? Sempre traz alguém pra treinar comigo. Não. E hoje quem tá lascada sou eu, gente. Ó, tem meses que eu não treino dorsal e olha com quem que a Aline me colocou pra treinar na adoção. Qual o Sione? A mulher mais forte do Brasil. Esse aqui é o melhor. Quais serão os exercícios, o pessoal entender, como que vai ser? Quantos exercícios serão? Nós vamos fazer seis. Seis exercícios consecutivos. Dez repetições pra cada exercício. Sai de uma máquina, vem pra outra. O bom é que aqui na Dark House tem muita máquina boa pra costas, gente. Muita máquina boa. Muita máquina boa da Hammer. Então, puxador frente, remada, pull down. A outra remada... Puxador superior, a remada unilateral. Unilateral e a remada abaixo. Eita, bora remar, amiga. Vamos remar, que a gente... Como é seguido, uma faz tudo, né? Enquanto isso, a outra tá descansando. Descansando, porque tem que ter um descansinho. Mas, eu tive essa experiência, né? Pra inferior, pra superior, eu nunca treinei assim. E chega no último exercício, o músculo tá fadigado. Fadigada, assim. Mas é essa a intenção. Gente, vai ser a primeira vez que eu vou treinar com esse método, né? Nunca tinha treinado. Tem, acho que uns 12 anos aí que eu faço musculação. E nunca fiz esse método. Então, vai ser até uma experiência. Vou conhecer também pra colocar em prática aí nos meus treinos. Vamos ver se vai dar bom. Atenção, meninas que estão assistindo. Às vezes você olha e fala, Ah, Aline, mas eu não sou atleta. Eu não quero competir. Tem necessidade de eu fazer um treino, assim, de costas? Fazer um treino de dorsal? Pega essa, então, senhoras. Quando você treina costas, quando você tem essa musculatura hipertrofiada, você consegue dar a sensação simétrica de cintura mais fina. Então, se você tem a vontade de ter aquele aspecto visual de cintura mais fina, se você trabalhar dorsal, vai te ajudar a fazer o físico aqui em V, tá? Então, pega essa dica. Um detalhe, né? Elas estão fazendo com a mesma carga. Vamos ver, olha que forte. Vamos ver. Tá fazendo com a mesma carga da Alce. Jesus, amado. A Aline tá em pré-conta, a gente tá escondendo o shape. Tô com gases. Minha barriga tá enxada. Tá igual aqueles no Judo que treina de moletom, né? Exato, no moletom, não quer mostrar o shape. Não quer mostrar o shape. Tá fazendo suspense. Ninguém gritou. Ai, ninguém fez careta. Mas eu, né? Nossa, gente. Bora. Primeira série. Aquecimento. Quanta série você vai fazer? A gente vai fazer quatro. Fizemos a primeira agora, que é um aquecimento. Quatro? Um mínimo de carga, só pra dar um... Ah, foi aquecimento. Muito marmanjo, muito marmanjo. Se ela fica de top, assim, numa academia normal, tirou o sossego. A Aline falou que no último treino, ela amassou a Hayane. O quê? Falou, não falou? Olha, a Hayane, você sabe que é tudo teoria da conspiração. Amassou? Ai, meu Deus. Será que hoje eu vou ser amassado de novo? Eu deixei costas pra ver se muda, porque na última eu amassei elas. Olha, tá vendo, né? Mentira, Hayane, você sabe que eu não falaria isso. Não. Não. Vim só jogar a verdade, só e tô saindo fora. Você foi jogando fora, só vou sair, né? Só por causa da história. Gente, com a Hayane ainda. A Hayane é um furacão. Nunca, jamais eu falaria isso do treino dela. Eu acho que você tem que fazer uma coisa aí pra melhorar a posterior de 100. Bora, Alce. Alce, olha. A gente sabe que ela tá... Você tá segurando pra próxima? Então beleza, na próxima série... Ela tá deixando melhor pra lá no final. Ela tá deixando melhor. Tô sendo a menina. Tô treinando igual a menina hoje. Sempre duas vezes. Sempre duas vezes. Treinei na segunda filha. Então, de volume grande. Você falou que aqui a gente tá fazendo com seis, mas... Ela faz com nove exercícios. Quatorze exercícios. Quatorze exercícios. Porque aí eu faço... É. Porque aí eu faço tudo pra costa, né? Aí eu faço trapézio, faço posterior de ombro. Sim, sim. Donsalto. Quanto tempo você tá usando já assim, né? Na verdade, exercícios pra costa eu sempre usei muito. Sempre fiz muito. Eu sempre fiz completo, né? Só que o método agora, desse jeito, tem dois meses que eu e o Thiago a gente tá treinando assim. Mas a gente sempre treinou com muita intensidade muitos exercícios, né? Pra costas. Tchau, 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 tchau. 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 Expandidor, sal, eu não sei. Vai no casco. Maravilha. Vamos. Vamos. Isso. Boa. Bora. Esprende. Vamos. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Mais duas. Mais uma. Boa. Mostra a mãozinha. Mostra a mãozinha. Que jeito que não vai. Mão de menina. Mão de menina, Benz. Você receberia um carinho da Alcione? Mostra aí, Alcione. Não, faz com a ponta do dedo. Não, faz com a ponta do dedo. Ainda bem que meu marido é bodybuild. Ele entende, ele entende. É isso, gente. Vai. Bora. Bora. Não. Vamos. Vamos. Força. Vamos. 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 Mais uma. Mais duas. Mais duas. Puxa. Vem, 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 vem. Quando você tá mega dolorida já, você acha que acabou e ainda tem mais essa remada aqui? Vocês ficam fazendo isso com ela? Depois? Na hora de dormir? É, massaginha, ai ai ai! Vou chamar vocês duas pra ir lá passar a pomadinha nela. A Alcione tá perto. A Alcione tá mais perto. Eu vi ele chegando na academia de manhã, aí eu tô dando aula e ele chega e fala, Alcione, alguém tá lá que não anda. É isso, gente. Vida real, vida real, vida real. É sinal que os treinos são treinos mesmo. É, então. Oito, vamo, vamo, vamo. Mais uma, mais uma, mais uma. Vem, 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 vem. Não é novela, gente. Aqui a gente treina de verdade. E, pra mim, a maior motivação é treinar com essas duas, né? Nem preciso falar. Motivação de atleta, de pessoa, de amigas. Isso aí eu vivo um sonho, né? Mas tem o ônus que é o sofrimento. Mas faz parte, faz parte. Como tudo na vida tem o lado bom e tem o preço que você paga por isso, né? É o preço. Mas até pra mostrar pra vocês que, como a gente falou no começo do vídeo, mesmo sendo três perfis diferentes, três biotipos, categorias, enfim, três mulheres diferentes a gente treina junto e uma motiva a outra. E é isso que importa. Então, chama a sua amiga pra treinar com você e fala, a Lini tá treinando calcione com a Rayane. Vamos treinar junto. Dá pra fazer um treino, né? Foi explicado no começo do vídeo. Seis exercícios pra costas. Bota pra esse branco, a gente tá formando um anérico. Pra dor sal. Olha que acabou. Vamos fazer a posteriori de ombro. Não, é seis pra dor sal. Vamos fazer, posteriori de ombro. Tô precisando, tô precisando. Ó, posteriori de ombro dá uma complementada ali em cima. Tem que ter. Tem que ter. Tem que ter. O que é isso? Estou no ar, bora Rai, vamos, bora, fácil, isso, bora Rai, oito, vamos, mais uma, vem, 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 vai, 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 então vem, bora, mais, mais duas, vem, bora, mais uma, bora Rai, vem, 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 é disso que eu estou falando, bora, três, tá leve, quatro, tá leve, não negocia justamente, vamos, seis, vamos, mais uma, mais uma, vai, 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 eu ia duas, não ia mais, Eu queria, eu juro que eu queria Agora vai, vamos, vamos às 15 agora Nove, dez, mais cinco Cinco, três, quatro, três, vamos, 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 mais uma Vem, vem, vem É isso É nesse vídeo, então, que a gente encerra mais um vídeo Gente, mais um vídeozão pra vocês Um vídeo diferente, como eu disse Primeiro treino de superiores na Dark House Feminino Então, mulherada Compartilha e usa como motivação Vocês viram que nós três treinamos juntas Mais motivação do que essa É impossível Impossível Então já manda pra aquela sua amiga e fala Vamos treinar costas Como eu disse, além de dar O aspecto visual de cintura mais fina Você treinar costas te possibilita fazer um treino melhor de inferiores Você sustenta uma barra de agachamento nas costas Você segura melhor uma barra de stiff Então ela só tem benefícios E sem contar que quando você faz Quando a mulher treina superior Por mais que ela não tenha um volume muscular É visível Quando você chega num ambiente As pessoas olham e falam Ela treina Por mais que você não queira Fica com a densidade Fica com a densidade Você quer usar uma blusinha mais cavadinha Um bode Um bode com as costas abertas Porque mulher que não quer ficar com as costas desenhadas Às vezes você não quer volume Você não quer ficar muito forte Mas desenhado Entendeu? E fica tranquila Que você não vai ficar musculosa Gente, até quem quer Até quem quer não consegue Você acha que você, Alegre Dourado Que não quer Vai conseguir ficar forte É muito louco Não vai Ó É muitos anos É muitos anos de treino O buraco é mais embaixo O buraco é mais embaixo O buraco é mais embaixo Então pode treinar sem medo Tá, pessoal? Meninas Ai, muito feliz Cara Treinão, treinão Treinão, treinão Já sabem, né? Curte, comenta, compartilha E bora fortalecer o conteúdo feminino Porque conteúdo feminino De verdade De valor Vocês só vêem aqui, né? É Ó, a Integral TV Tá fazendo um super quadro aí Com conteúdos femininos Então Nos ajudem a ajudar vocês Exato Compartilhando aí O que a gente tá gravando O que a gente tá postando aí É tudo pra levar mais conhecimento pra vocês Ajudar nos treinos Ajudar na evolução de vocês Então é isso, ó E a gente tá de olho Já tô vendo muita gente fazendo Marcando nos stories Mas dá pra melhorar Dá pra melhorar Então tamo de olho, hein? Beijo Beijo, pessoal Até o próximo Tchau 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 Tchau, tchau.